E aí galera, vamos passar uma dica aqui para um amigo meu que está aí acompanhando nós direto Ele falou, Fabinho, a minha bomba, eu comprei um motor e acabei ganhando um motor, comprando, sei lá como é que foi que ele falou lá E pelo jeito que ele comprou lá, praticamente ganhou Então galera, o que acontece? Deixa eu falar para vocês aqui, o que acontece com esses motorzinhos estacionários Linha diesel, tanto esse, quanto o da Yamar, quanto o Tobata, quanto qualquer outro Esse vídeo que eu vou explicar para vocês, esse aqui é um Agrale Mas esse vídeo que eu vou explicar para vocês aqui a respeito dessa bomba Serve também para os motores em Tobata que tem essas bombinhas boche O NS18, se eu não estou enganado, é essa mesma bomba aqui também O NS18, se eu não estou enganado, porque faz tempo que eu não mexo com o NS18 Faz muito tempo mesmo Então, deixa eu explicar para vocês aqui, o amigo falou, Fabinho O motor, a bomba não está trabalhando, a bomba não está conseguindo puxar diesel Não está trabalhando diesel, então, o que o amigo vai precisar fazer? O amigo vai precisar arrancar essa porca aqui, esse que está vendo esse parafuso aqui Você vai precisar arrancar ele, você remove esse parafuso fora Vem aqui, limpa, geralmente o diesel costuma, principalmente o diesel S10 Ele costuma entupir isso aqui, entupir isso aqui Aí, se você estiver na dúvida que o tanque não está bom, ponha no galão Ponha na altura da gravidade, ponha lá para o diesel descer pela força da gravidade Com a bomba aí, eu não sei se ela puxa, eu não fiz esse teste ainda Mas acredito que puxa sim, mas eu não testei Aí, o que acontece? Arrancou aqui, está vindo diesel, beleza Tranca, deixa coisar aqui o ar, vai sair, você fecha aqui Vem aqui, arranca esse caninho do bico Arranca o caninho do bico para cá, beleza Aí, soltou esse parafuso de cima, pode ver, tem uma porca aqui embaixo também E tem essa de cima Você vai pegar essa porca aqui, essa de baixo, essa daqui Que tem uma, que é o caninho do bico que você soltou Essa daqui, o caninho do bico vai sair fora Aí, você vai arrancar essa porca aqui Aqui dentro, tem uma molinha e tem uma valvinha Que é uma valvinha, eu não sei como é que chama aquela valvinha Pode falar verdade para você, mas vocês vão arrancar aí que vocês vão ver Então, o que vai acontecer? Vocês vão fazer da seguinte maneira Vocês arrancou ali, ajeitou, beleza Vocês vão catar com o dedo, com a mão ali E vocês vão puxar aquela pecinha para cima Vai puxar ela para cima assim, puxando ela para cima O diesel vai liberar Se o diesel não liberar, não sai o diesel para cá Vocês vem aqui, na polia do motor Ou aqui, ou lá na polia, não, no volante do motor E roda, roda, gira o motor Gira assim que ela vai liberar Na hora que ela sai o diesel, vocês deixam o diesel vazar um pouco Às vezes tem alguma sujeirinha que pegou ali Aí, o que acontece? Beleza, saiu aquela sujeira, vocês vão lá Coloca aquela valvinha, coloca aquela molinha Aperta, não coloca o cano do bico Deixa o cano do bico fora Vem aqui e acelera o motor Acelerando o motor, o que vocês vão fazer? Vocês vão dar partida no motor Se é um cano do bico Vocês vão ver que a bombinha vai fazer cinco diesel Se o diesel estiver fazendo assim Vocês pedem para alguém, ou vocês mesmo Deixa essa peça aqui para cima, que nem está aqui, para afogar Vem aqui e põe o dedo nela Vê se ela vai estar dando pressão Se ela deu pressão, pode montar o cano do bico Que a bomba vai estar legal A bomba vai estar travando certinho Se vocês estiverem na dúvida Se a bomba está acelerando ou não está acelerando Vocês vêm aqui Do mesmo jeito que eu estou explicando aqui para vocês Vocês tampam aqui E volta o acelerador dele Volta todinho, tipo afogando ele O meu aqui, eu deixei aqui para ficar na lenta Que daí, se não, acaba descontrolando o acelerador E ele não fica segurando na lenta Porque o acelerador vai indo E ele tem a mola que volta O acelerador por conta do pedal Mas enfim Eu acredito que vocês vão estar entendendo O que eu estou explicando aqui Então, no seis fazer isso aqui Vocês voltam o acelerador Porque às vezes o outro amigo que mexeu nele Virou o elemento da bomba Se virou o elemento da bomba Ela fica acelerada o tempo todo Mesmo estando com o acelerador desacelerado Ela não corta o diesel Ela mantém o diesel aqui Aí vocês fazem o seguinte Vem aqui de novo Arranca de novo Vê Se o seis colocar aqui E ela desacelerar E ela trancou Aí ela cortou o diesel Parou de mandar o diesel É porque ela está certa Aí vocês vem aqui Acelera de novo Que daí ela vai rodar o elemento lá dentro Ela vai fazer cinco elementos Vai pegar no furinho E vai trabalhar E vai puxar o diesel E empurrar Aí sim Aí vocês podem montar Montou aqui Deu partido O motor não pegou Motor não pegou Vem aqui Vai lá no bico Ranca o bico fora Deixa eu ir do outro lado ali Para vocês entenderem Vocês vem aqui Vem aqui No bico aqui Arranca Arranca o bico Esse aqui é um M90 O do M80 Ele é diferente Ele é um bico Que ele fica mais compridão Aqui Mas mesmo assim Estou explicando esse daqui Que vocês vão conseguir entender melhor Vocês vem aqui Arranca ele fora Arranca o caninho do bico aqui Vem aqui Enche Roda de novo Até o diesel Encheu o caninho Encheu o caninho Vocês vem aqui Parafusa ele aqui De novo Novamente Aqui Parafusa ele novamente Parafusando ele novamente Aqui O que vocês vão fazer Vocês vão deixar ele para fora E vocês vão dar partida nele Se o bico estiver jogando Pulverizando Beleza Se o bico estiver esguichando Tipo uma torneira reto Aí vocês tem que Desamontar o bico Fazer limpeza nele todinho Geralmente o bico é difícil Do agrale É difícil É poucos aí Que às vezes consegue Recuperar ele Aqui é difícil Mas vocês tentam E antes de vocês Comprar vocês tentam Vai que numa dessas Daí vocês tomam sorte Conseguem recuperar o bico E na onde Que é a regulagem do bico A regulagem do bico É que eu não sei Se vai dar para pegar Aqui dentro galera Aqui dentro E se vocês quiser Desamontar E vocês não tiver morsa Vocês arrancam ele aqui Arrancam o filtro Arrancam o filtro aqui Põe ele Do M80 Do M90 O M80 Não dá para fazer isso daí Do M80 Vocês tem que sortar Com a porca Com ele aqui No lugar que daí Ele tem apoio É diferente Aí o que vocês vai fazer Vocês vai vir aqui Virar ele ao contrário Com a ponta para fora Com a ponta aqui para fora E vocês vai Com esses dois parafusos Vai servir de apoio Para vocês conseguirem Sortar a porca Beleza? Só que cuidado Coloca bem lá no pezinho Encaixando bem no pezinho Porque vocês põem na ponta Pode quebrar também A parte do cabeçote Beleza? Então Eu espero que esse vídeo Tenha ajudado muito Amiga aí Agradeço Todo mundo está sempre Comprando nós aí O motorzinho está funcionando bem Só que Hora que sobrar um tempinho Eu vou arrancar Esse vazamento Tem aqui nesse parafusinho Aqui ó Não é parafusinho É no coito da Da valva aqui E esse outro aqui E arrancar essa bomba aqui E colocar uma juntinha aqui Que está vazando na bomba Olha como é que está merejando de óleo Beleza? Então Vem aí galera Se você gostou desse vídeo Se esse vídeo vai servir Para você em qualquer coisa Se você não é espírito Se inscreve no canal Deixa aquele like Para nós E Beleza pura Qualquer dúvida que você tiver Deixa abaixo no comentário aí E eu agora estou indo nessa Hoje mesmo Nós foi arrastar um golzinho Que está ali ó O gol meu O golzinho meu Que está ali Não arrastou Não arrastou O golzinho que está lá Está vendo Está atrás do caminhão lá Um golzinho branco ó Está com os quatro pneus furados E eu trouxe aqui No jiriquim Engatei primeira nele Fiz ver que ó De boa Parece que não tinha nada ZZ É devagar Mas força tem bastante E eu agora estou indo nessa Não esquece não galera Se você não é espírito Se inscreve aí no canal Que estou vendo aí Como é que vai ficar as coisas Talvez Se eu não sortear Esse motor aqui Para os amigos aí Que acompanham nós Se eu não sortear Esse Agrale M90 Eu vou ver se eu consigo Fazer um sorteio Nem que for de um B8 Para os amigos Que acompanham nós Então se você não é inscrito Se inscreve aí no canal Vai acompanhando nós aí Que o chicote está estralando aqui Beleza? Então agradeço Todo mundo está sempre se inscrevendo Está sempre comentando Está sempre curtindo o vídeo E está sempre brincando Com nós também em vídeo E desde já agradeço Todo mundo Agora eu estou indo nessa Valeu!